Mais uma tarde, nós estamos aqui reunidos e vamos estar hoje à tarde estudando mais um conteúdo e hoje é um conteúdo novo, nós encerramos na semana passada sobre os vegetais, hoje eu vou só fazer a correção do exercício e nós vamos começar um novo conteúdo bem interessante, bem legal e eu acredito que nós vamos ter um momento muito bom de aprendizagem, mas antes peguem o seu livro aí todos e vamos abrir na página 266 que foi a atividade que eu deixei na semana passada, encerrando o nosso conteúdo sobre vegetais. Vamos lá, página 266, todos encontraram, abriram, lembrando gente que a nota ela leva em consideração a entrega da atividade no dia correto, então quem entrega depois da correção, já depois dessa aula, a nota já não é a mesma, então tenham esse cuidado, você tem sete dias para fazer o exercício e já sabem que qualquer dúvida, podem me procurar, ok? Primeira questão, diz o seguinte, veja abaixo exemplos de diferentes tipos de frutos e em seguida classifique-los em seco, carnoso, carnoso, baga ou carnoso, drupa, vamos lá, os azeitonas são o que? Carnoso, drupa, as ameixas, carnoso, drupa também, o tomate, carnoso, baga e a vagem, seco, ok? Corrijam aí. Segunda questão, observe a fotografia ao lado, que processo associado à reprodução das angiospermas é apresentado? Na figura do lado nós temos a imagem de um dente de leão e através do vento ela está sendo dispersa, então o que nós observamos aqui é a dispersão da semente, que a dispersão da semente ela acontece também através do vento. Na letra B diz o seguinte, cite as principais características das plantas pertencentes ao grupo das angiospermas, eu falei várias características, mas a principal característica é que eles são um grupo que produz frutos e flores e frutos, essa é a principal característica que os distingue dos outros, mas ele tem, as angiospermas também tem as outras características, tem semente, tem o caule, tem a raiz, tem as folhas, então é uma planta completa. Mas o que eu quero que vocês aprendam a distinguir entre as angiospermas e as outras que nós estudamos, é que elas têm algo diferente, que são as flores e os frutos. Flores e os frutos, só quem tem são as angiospermas. Letra C, qual é a importância do processo citar no item A? Então, a dispersão da semente, qual é a importância de uma semente ser dispersa? Então, quando a semente ela é dispersa, ela vai ocupar várias áreas, Então, ela vai conseguir se espalhar por vários lugares, então acredito que uma das maiores importâncias seja essa ocupação em várias áreas. Letra D, o que é necessário para que as sementes de dente de leão deem origem a novas plantas? É necessário apenas que aquela semente encontre um ambiente adequado para se desenvolver. Então, ela foi dispersa, encontrando um ambiente adequado, com condições adequadas, ela vai se desenvolver em uma nova planta. Na terceira questão, ela diz o seguinte, A pupunha cozida em água, com sal, acompanhada de café, é uma refeição típica da região norte do país, principalmente do estado do Pará. Observe a fotografia ao lado e responda a questão. Aí, nós temos aqui o café, uma xícara de café e um recipiente com pupunhas. Letra A, quais são as partes da pupunheira e do cafeiro que são utilizadas na refeição mostrada na imagem acima? Então, vamos lá. Da pupunheira utiliza-se o fruto e do cafeiro utiliza a semente para fazer o café. Cite outras partes da pupunha que é apropriada para a alimentação humana. Se necessário, faça uma pesquisa, né? Então, uma das coisas que se utiliza dela é o caule para fazer o que nós conhecemos como palmito. Tá certo? Palmito. Então, ele é feito do caule da pupunha. Quarta questão, João percebeu que algumas batatas de sua casa apresentavam brotos, como você vê na figura do lado. Ele plantou uma das batatas em um vaso com solo e após algumas semanas observou que uma batateira havia se desenvolvido no vaso. De que parte da planta se formou o novo indivíduo no vaso? Do caule, né? Porque a batata é um caule, né? Letra B. Marque um X no tipo de reprodução envolvida nessa situação. Foi uma reprodução assexuada. Aí ele pede para você diferenciar esses tipos de reprodução. A reprodução assexuada é aquela que não depende de gametas. Ela, a partir de um pedaço de um indivíduo, de uma planta, outra planta surge. A reprodução sexuada é aquela que há participação dos dois gametas. O gameta masculino e o gameta feminino. Ok? E encerrando, na página 268, tem um quadro e é só para você completar. Então, vamos rapidinho, só para você conferir as suas respostas. Na linha que tem vasos condutores, observe aí. Na linha que tem vasos condutores, você vai colocar... Eu vou falar somente as respostas dos espaços em branco, tá certo? Então, nós temos aí nessa linha dois espaços. Você vai colocar ausente em um espaço, presente no outro espaço. Ok? Na segunda linha, que fala da alternância de gerações, você vai colocar presente e presente. Na terceira linha, que fala de forma dominante, você vai colocar gametófito, esporófito e esporófito. Nessa linha já são três espaços. Primeiro gametófito, segundo esporófito, terceiro esporófito também. Eu estou falando só dos espaços em brancos, viu? Na outra linha, na linha das sementes, você vai colocar... Primeiro espaço em branco, você vai colocar ausentes. Depois, no outro espaço, presentes. No outro espaço, presentes. Na linha das flores, ausente. Ausente. Presente. Na linha dos frutos, ausentes e ausentes, nos dois espaços. Na linha dos encontros de gametas, você vai colocar depende de água. E no outro espaço, independe de água. Em grão de pólen, na linha de grão de pólen, você vai colocar ausente no primeiro espaço e presente no segundo espaço. Na linha de órgãos vegetais, você vai colocar ausente, presente, presente. E na última linha, que é o corte ledônio, você vai colocar ausente, ausente, presente. Certo? E tem uma frasezinha no final que diz assim... Grupo de plantas dominantes da terra. Sua reprodução envolve diferentes processos. Polinização. Na primeira linha, você coloca polinização. Aí ele continua. Fecundação. Formação de sementes e frutos. Dispersão de frutos e semente. E germinação. Aqui a gente encerra o nosso exercício de hoje. Bem, gente, agora nós vamos começar um novo capítulo, que é o capítulo 5. Vocês vão voltar um pouco aí e vai abrir no capítulo 5, na página 214. Hoje nós vamos começar a estudar sobre os elementos e as ligações químicas. Então, abram o livro para vocês estarem acompanhando a nossa aula de hoje, tá certo? Para começar a falar sobre isso, eu quero relembrá-los de algo que eu já até falei em umas aulas atrás. Que são os elementos químicos. Lembra que eu falei, gente, que tudo que é formado, tudo que existe aqui, nós chamamos de matéria. E que a matéria é formada por átomos. E eu trouxe novamente as minhas bolinhas para representar os átomos, tá vendo? Então, quatro bolinhas brancas significa quatro átomos. A bolinha azul significa um outro tipo de átomo. A bolinha vermelha é menor, um outro átomo. A preta, a branca com bolinhas pretas. Então, o que nós observamos? Que na natureza existem vários tipos de átomos. Cada bolinha dessa diferente representa um tipo de átomo. E qual vai ser a relação do átomo com o elemento químico? A relação que vai ter é que o elemento químico, ele é formado por um tipo só de átomo. Por exemplo, eu tenho aqui quatro bolinhas iguais. Quatro átomos iguais. Então, aqui representa um elemento químico. São quatro bolas. São quatro átomos. Só que todas as bolas são iguais. Aqui é um conjunto de átomos que representa um elemento químico. Um tipo de elemento químico. Que pode ser vários. Como eu falei para vocês, essa mesa eu preparei colocando uma variedade de elementos químicos. E esses elementos químicos, eles são formados por um conjunto de átomos iguais. Porque tudo que existe, toda a matéria é formada a partir do agrupamento de vários átomos. Um átomo ligando-se ao outro. Ali forma-se uma substância e essas substâncias se juntando com outras substâncias vão formando o que nós temos hoje, que é a matéria. Certo? Hoje nós vamos começar a falar sobre os elementos químicos. E para falar sobre os elementos químicos, eu preparei esta mesa com o nome de vários elementos químicos. E nós vamos ver de que forma esses elementos químicos, eles estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vocês observam aí que eu coloquei as plaquinhas com o símbolo e com o nome. E eu vou agora falar como esses elementos, eles estão presentes no nosso dia a dia, na nossa alimentação, naquilo que nós convivemos todos os dias. Mas qual é a relação entre os elementos químicos e o nosso dia a dia? Professora, por que eu tenho que estudar elemento químico? Qual a importância do elemento químico para a minha vida? Gente, o elemento químico, ele está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E foi por isso que eu trouxe todas essas coisas para mostrar para vocês como os elementos químicos, eles estão presentes no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós comemos, naquilo que nós vestimos. A primeira, o primeiro elemento que eu quero falar, que está bem presente, os elementos químicos, é a água. Olha só, a água, ela é formada por H, que é o hidrogênio, e o O, que é o oxigênio. Então, a água que nós bebemos, ela é formada por elementos químicos. Quais os elementos? Hidrogênio e oxigênio. Então, na água, nós já vemos a presença dos elementos químicos. Onde mais que nós podemos ver a presença dos elementos químicos? No ar que nós respiramos. O ar que nós respiramos é formado por oxigênio, que é representado pela letra O, oxigênio. O que mais? O nosso ar também, gente, presente no nosso ar está também o hidrogênio, porque não existe só oxigênio, existe também o hidrogênio presente no ar, que é extremamente importante para nós. O nitrogênio, vocês sabiam que o nitrogênio é o gás mais abundante na nossa atmosfera, no nosso ambiente, mais do que o oxigênio. Muito mais do que o oxigênio. Onde mais nós vemos os elementos químicos? Eu coloquei aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas eu vou tirar aqui para ver. O outro elemento químico é o cálcio, que é representado pela letra CA. E onde o cálcio está presente? Olha só, os ovos. O ovo, o ovo, aliás, é um alimento rico em cálcio, que é extremamente importante para os ossos. No leite também, olha, no leite nós temos uma presença muito grande de cálcio. Eu trouxe aqui também o sal, porque no sal está presente outro elemento químico, que é o sódio. O sódio é representado pela letra NA. Vocês já estão aí aprendendo o nome de alguns elementos químicos. Nós temos também o carbono, que está presente no nosso corpo, no corpo dos animais, nos organismos orgânicos, né? Toda matéria orgânica, ela tem presente o elemento químico chamado carbono. Eu trouxe aqui também o elemento químico chamado argônio, que é um gás que está presente também no ar, certo? O que mais, gente? Nós temos aqui o ferro, que é um elemento químico que é necessário também dentro do nosso organismo. E na alimentação o ferro está presente no feijão, por isso tem que comer muito feijão. Tem o alumínio, que é representado pela letra AL. E o alumínio, ele é importante na fabricação de muitos objetos que são feitos de alumínio. O que mais que eu trouxe? O cloro. Ah, gente, o cloro está presente também no sal, porque o sal é formado por sódio e cloro. Ele é chamado de cloreto de sódio, o sal de cozinha. E o cloro está presente no sal. Outro que eu trouxe foi o fluo. O fluo representado pela letra F. E aonde nós temos a presença do fluo? Ó, no creme dental. O nosso creme dental tem uma quantidade desse elemento químico. Uma pequena quantidade, não pode ser muita. Tem o mercúrio. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. O mercúrio, o símbolo do mercúrio é HG. E ele está presente no termômetro. No termômetro, nós temos a presença do mercúrio. O que mais? Deixa eu ver mais. O potássio, que é representado pela letra K. Onde o potássio está presente? Olha só, na banana. E a banana é um alimento rico em potássio. E aí, gente, há outro muito importante, gente. Olha só o que eu trouxe. Que é o lítio. Lítio é um elemento químico que eu acho que se... Eu não diria que ele é essencial para a nossa vida. Nossa vida física. Nosso corpo. Mas muitas pessoas não conseguiriam viver sem ele. Por quê? Porque o lítio é uma substância, um elemento químico que está presente nas baterias de celular e notebook. Verdade? Já imaginou? Sem ele, você não tem a bateria do seu celular. E muita gente não conseguiria viver sem o seu celular. Mas está errado, gente. Nós precisamos viver. Olha, quando eu era bem mais jovem, na idade de vocês, não tinha celular, não. A gente conseguia viver muito bem. Mas hoje, nós já somos bem dependentes dele. Mas que nós possamos usá-lo bem, sem depender totalmente dele. Bem, aqui eu trouxe alguns elementos químicos que nós vamos começar a estudar. Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar sobre cada um. Vamos começar a estudar a tabela periódica. Mas hoje, eu quero que vocês tenham esse conhecimento desses elementos que existem na natureza. Alguns são sintetizados em laboratório, mas a maioria estão presentes na natureza e que fazem parte do nosso dia a dia. Que está presente até no nosso corpo. O nosso corpo, ele é formado por elementos químicos. E eu vou colocar daqui a pouco uma figura no nosso grupo, mostrando mais ou menos as quantidades de elementos químicos que existem no nosso corpo. E um processo também extremamente importante para a vida, que é a fotossíntese, também acontece por meio dos elementos químicos. Porque para que a fotossíntese aconteça, o que é que é preciso? Água, formada por elemento químico, mais gás, oxigênio, formado por CO2, carbono e oxigênio. Esse processo, na presença de luz, vai produzir oxigênio, que é extremamente necessário para a nossa vida. Sem oxigênio não existe vida. E vai produzir também a glicose. E a glicose é formada por elementos químicos de carbono, por elementos químicos de hidrogênio e por elementos químicos de oxigênio. Então, gente, diante disso tudo, o que nós podemos concluir? Que os elementos químicos, eles são extremamente importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E são necessários. Então, há uma grande quantidade de elementos químicos. E os cientistas, para estudar, eles precisaram organizar esses elementos químicos. Eles tinham que ter uma forma de organizar eles para que todos pudessem estudar aonde quer que estivessem. E a partir da próxima aula, nós vamos tentar entender melhor como que esses elementos, eles estão organizados na tabela periódica. Ok? Então, por hoje, era isso que eu queria trazer para vocês. E eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, manda aí uma mensagem e nós vamos tirar essas dúvidas. Ok? Então, cheiro e até a próxima aula. Amém. Amém. E aí